Olha só, me responde uma coisa, o que você faz com 55 reais? Dá para comprar 2 quilos de arroz ou 1,5 quilo de carne, não é mesmo? Pois é, este é o reajuste do novo salário mínimo que a partir de hoje passa a valer 1.100 reais. Até dezembro o valor era de 1.045 reais. O reajuste é de 5,26% com relação a 2020 e equivale apenas a correção do índice nacional de preços ao consumidor, o INPC. Infelizmente é mais um ano em que o salário mínimo não tem aumento real. Com certeza o trabalhador que recebe o mínimo vai continuar apertado para pagar as contas e organizar o orçamento doméstico, principalmente porque tudo está subindo o tempo todo, não é mesmo?